Aqui não tem pirata! É só a cópia do original! Vamos comprando! Tem JJ, geral junto! Olha o guarda-chuva! Olha a bala! Gostosa! Tô falando da bala, parceiro! Olha a piranha! É a de cabelo, senhor! Vambora! Quer o quê? Cachaça? Não vai ter, pode vazar! Olha aqui o pão de selfie! Pra ficar bonito na foto! No teu caso não rola porque já nasceu complicado, né? Mas tá tranquilo! Nossa, hein, colega! Aqui tem um presente pra tua, hein, colega? Adoro presente! Fala aí! Qual é, Lucélia? É tua? Qual foi, Denilson? Tu tá me confundindo com as outras da tua vagabunda? Vem ver esse papinho mole não que eu já conheço! É! Na hora do bem bom, do rala e rola, do buco-buco, de cabelar o palhaço, botar o bêbado pro afimitar, girar a minha pombadina, tu sabe, né? Mas assumir as consequências tu não assume, não! Tô falando que consegue, você tá maluca? Juninho, ô! Chega aí, Juninho! Dá um alô aqui pro tio Denilson! Quem sabe um dia ele te assume, né? Deixa o garoto brincar, Lucélia! Vaza daqui! Quem é? Tu quer fazer o teste do DNA, Denilson? Não, não tem dinheiro pra essas paradas nem, Lucélia! Ah, eu sabia, cara! Todo homem dizia! Não é brincadeira, não! Moleque, não tem nada a ver comigo! Tô vendendo as paradas aqui, aí eu... Ai, ô, ô! Moleque, é a tua cara, cara! Tem a cor do cabelo? Uauzinho! A cor do cabelo pra passar oxigenada é na cabeça, não é no saco, não! Olha aí! Deve ter um ré! Cachorro pra caramba, hein! Cachorro por quê, cara? Sempre te ajudo quando eu tenho dinheiro, eu te ajudo! Não ajudo, não? Falando nisso aqui, ó! Tô todo um tempão sem serviço, né? Aí, na noite, tu sabe como é, né? Que são, cara! Tu sabe qual é! Aí eu não tenho, entendeu? Calma aqui! Tito, paguei pro Juninho! Compre alguma parada pra ele de fruta também! Obrigada, hein! Aqui, ó! Deus ajuda aqui a ajuda, tá? É, tô esperando ele me ajudar! Briga com essas coisas, duvida mesmo! Deus castiga, hein! Vai, vai ver! Aqui, ó, Juninho! Vem cá! Olha o DVD! Olha o Rapa! Caraca, é o Rapa!